Música 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 Depois nós ouviremos já o conjunto da Semana de Deus do Campinho, lá no Rio de Janeiro Agradecemos a chegada do Pastor Matacés, que foi a Santa André Visitar os seus parênteses, mas logo mais estará conosco Quando o Pastor Matacés chegar, nós apresentaremos todos os irmãos Porque aqui temos pastores, temos evangelistas, temos presbíteros A maioria serve lá na seada do Senhor, lá no Rio de Janeiro E vamos apresentar quando o Pastor Presidente chegar Então nós somos o representante do Jardim Telma Trazendo-nos uma certa ação O que está o representante do Telma Aleluia, bom dia Na sequência nós já ouviremos o primeiro hino O conjunto da Semana de Deus do Campinho, no Rio de Janeiro Deus amado, não nos esqueçamos, um segundo sequer O Senhor está conosco nesta noite Salve o Deus do Pai do Senhor Então graças a Deus por essa oportunidade Maravilhosa A gente chega no trabalho, na correria Estou chegando agora, mas eu agradeço Pela oportunidade Eu quero agradecer a Deus E dizer que o Telma também não podia ficar de fora Desse trabalho maravilhoso Dessa reunião gloriosa Para outra meditação, eu quero só deixar O Salmo O Salmo 126 Para a meditação dos valentes que diz Quando o Senhor trouxe no cativeiro Os que voltaram a cião Estavam como os que sonham Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de canto Então se deslizam as nações Grandes coisas, seja o Senhor a estes Grandes coisas, seja o Senhor por nós Por isso estamos alegres Aleluia Graças a Deus Grandes coisas, seja o Senhor por nós Por isso nós estamos aqui Glorificando e exaltando a este Deus E a nossa oportunidade em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Nós somos um produto da cativeira de Deus Do caminho Na sequência, nós somos representantes Da nossa congregação, lá no Jardim das Orquídeas Nosso Padre, nosso Orquídeas Aparece para trazermos uma salvação Na sequência E o culto hoje vai ser maravilhoso E o mesmo nome de Deus A ordem é crescente Ontem foi o Pentecoste Hoje vai ser mais marido Aleluia Nós saudamos a todos com a paz do Senhor É um prazer estarmos aqui Vemos lá do Campinho Lá do Rio de Janeiro Trompetas de Gideão Parabenizar primeiramente Ao valente de Davi Pelo terceiro encontro dos varões Estamos sendo abençoados já Por Deus aqui Pelos irmãos que estamos conhecendo Aqui de São Bernardo Essa alegria Esperamos que fôssemos pegar o frio Mas estamos pegando o calor do Senhor Na nossa vida Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aadin 먼저 A contrário Taringá Aissä A T fac bat A 1919 A A A A A Wednesday A Baby Quem é que dá com a paz de um fim novo, eu quero saber quem é que transforma o destino de novo. Quem é que dá com a paz de um fim novo, eu quero saber quem é que transforma o destino de novo. Quem é que dá com a paz de um fim novo, eu quero saber quem é que transforma o destino de novo. 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 Aleluia! Graças a Deus! 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 Glória a Deus! Glória a Jesus! Graças a Deus! 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 Glória a Deus! Graças a Deus! Amém. 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 Pois fazendo isso, nunca, jamais, tropeçará Vem, os valentes de Davi Continua firme nessa fé Nessa vocação de adorar o Deus todo poderoso Fazendo isso, nunca tropeçará Mas vai para aquele lugar onde Deus falou Aleluia, glória a Deus O próprio Pedro falou Que somos um povo, aleluia, separado, exclusivo de Deus Continua nessa fé, para nós tomar posse naquele grande dia Porque a recompensa nossa, não é aqui na terra Mas é naquele lugar de glória Onde Ele é fiel Graças a Deus Possamos o conjunto do Rio de Janeiro Depois o representante lá do Jardim IP Nós nos preparamos o Jardim IP Para depois trazermos uma salvação O Jardim IP 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 Céu, Vinho do Céu, Céu, Vinho do Céu, Avações silenciais, Todas vendas por poder. Céu, Vinho do Céu, Céu, Vinho do Céu, Eu vou pro Céu, Vinho do Céu, Com Cristo eu vou morar, Vinho do Céu, Eu vou pro Céu, Vinho do Céu, Minha luta afirmou, Eu não tenho mais pecado o Jesus que me amou, Com vitória na subida, nas alturas dos céus, Cantarei a minha história, do Cordeiro de Deus, Céu, Vinho do Céu, Céu, Vinho do Céu, Avações silenciais, Todas vendas por poder. Céu, Vinho do Céu, Vinho do Céu, Eu vou pro Céu, Vinho do Céu, Com Cristo eu vou morar, Vinho do Céu, Céu, Vinho do Céu, Vinho do Céu, Fela ótima e caa E caa, e caa Há uma cansada beijada Quando Jesus abriu Deus o sol em campo Chama, ó rei, cantou bem Céu e do Céu, Céu e do Céu Almas dores celestial, todas as trevas do Deus Céu e do Céu, Céu e do Céu E do Céu e do Céu, Céu e do Céu Com Cristo o povo morá Corrido Céu Graças a Deus, ouçamos o representante da nossa congregação no Jardim IP E na sequência ouviremos a peça, que é a peça que se apresentou ontem, tão bonita Nós o veremos na sequência Que os nossos componentes, a peça que estejam se preparando para se apresentarem na sequência Aleluia Aleluia Te adoro Te adoro Te adoro Nosso irmãos, malvado Nosso irmão dora Amém 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 o Senhor está aqui, nós devemos dar glória no nome do Senhor, porque ele permanece no nome do Senhor, para derrubar a sua porção glória do Senhor, no nome do Senhor mandou diante deles um varão que foi vendido por estravo o 23, então Israel entrou no Egito e Jacó preceu na terra de Cana enviou Moisés e seu servo e Arão a quem escolheram, mas a ele os fez sair com prata e ouro e entre os seus livros não se ouve um só efeito, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos, nesta noite nós estamos felizes aqui, louvando o nome do Senhor, e sabemos que o Senhor vai derrubar o seu poder, a sua unção e nós vamos sair daqui, cheio da graça de Cristo, e sabemos que ele é o céu, tem um lugar preparado para esse povo, que aonde as ruas são de ouro, e nós que sofremos para todas as opções da